Nesta noite, queremos acompanhar o enlace matrimonial de Ana Paula e Marco Antônio. Alegre-nos com o povo de Deus que esta noite vem celebrar o Acuna e a Fé. Seja esta celebração um reviver do nosso filho e da família, servo a viva necessidade, que possamos cada vez mais renovar a nossa fidelidade e compromisso ao céu que se fez família, para que a família se fizesse céu. A convivência com algumas pessoas na nossa vida é marcante, e é por isso que os padrinhos vêm acompanhar mais perto os noivos desta noite. Uma amizade mais íntima e profunda fez com que Ana Paula e Marco Antônio escolhessem entre muitos amigos pessoas que descem seu testemunho de fé e amor e as acompanhassem neste dia tão importante para suas vidas, com suas presenças e nos demais dias, com seus conselhos e orações. Vamos acolher Diogo, irmão de Ana Paula, com as sobrinhas Alice e Joana, e os padrinhos, Odilon Júnior e Ana Luisa, Alessandro e Valeria, Maia e Patrícia, Marquinho e Maiara, Júnior e Alessa, Neninho e Roberto, Roberto e Maria Ângela, Ronaldo e Iara. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Todo o céu faz festa, todos os amigos se alegam e a comunidade reunida se alegra. Hoje a festa é o amor. O próprio Cristo nos pediu que nos amássemos uns aos outros, como Ele mesmo nos amou e sempre amou por irmãos. Quando a verdadeira percura acontece em Mar Cristão, a vida cotidiana se torna amor e o amor se torna própria vida. Sejam bem-vindos a este tempo de Deus, que com tanto carinho nos recebe, Senhora Aloysia e Senhor Luiz, juntamente com o oito Mar Matão. Vocês pais, que nesta noite festiva, entregam seu filho para a construção de uma nova família, santificada nos valores do Evangelho. Amém. Amém. Sejam bem-vindos, Senhora Marisa e Senhora de novo. Vocês, que nesta noite entregam sua filha para ser esposa cristã e seguir fielmente os valores do Evangelho, vivendo dignamente seus valores de marido e mulher, companhia. E seja bem-vinda a noiva, Ana Paula, você que nesta noite quer dizer seu sim ao seu noivo Marco Antônio e adonar o seu mar com seu exemplo de esposa cristã. Amém. 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 Que a vida em família tem mais sabor E pode continuar a ver Para que isso se faça verdade Os pais continuam e analisam Luísa e Luísa Oferecem a seus filhos a Bíblia Como sinal de fé Em uma matrícula da vida do casal Onde buscarão todas as respostas Para os desafios Da nova vida Leitura do livro de Jesus Capítulo 2, versículo 18 ao 24 Disse o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele Então o Senhor Deus Depois de ter formado da terra Todos os animais do pão E todas as aves do céu Conduziu-os até junto do homem Para ver como eles os chamariam Afim de que todos os seres vivos Fossem conhecidos pelo nome Que o homem lhes desse O homem chamou pelos seus nomes Todos os animais domésticos Todas as aves do céu E todos os animais do campo Mas não encontrou Um auxiliar semelhante a ele Então o Senhor Deus Fez descer sobre o homem Um sono profundo E, enquanto ele dormia Tirou-lhe uma costela Fazendo crescer a carne Em seu lugar Da costela do homem O Senhor Deus formou a mulher E apresentou-a ao homem Ao vê-la O homem exclamou Mestre, realmente O osso dos meus ossos E carne da minha carne Chamar-se-á mulher Porque foi tirada do ovo Por isso O homem deixará pai e mãe Para se unir a sua esposa E serão uma só carne Falar do sim Graças a Deus Eu te amo E te amo Vou te chamar do coração, cheio de amor, que te amo e caralho, que eu quero, vou te chamar do coração, amor para o coração. Amém, por te chamar do coração, cheio de amor, que eu quero, vou te chamar do coração, que eu quero, vou te chamar do coração, que eu quero, vou te chamar do coração. O matrimônio Nos dá a graça de realizar aquilo que Deus pensou e abençoou Ao criar o homem e a mulher Acolhamos a palavra de Deus cantando Que Deus te bebe Aleluia, aleluia, Jesus é Aleluia, aleluia, amém, amém Aleluia, aleluia, amém Cristo é, amém O Senhor esteja conosco Ele está aqui de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a nós Naquele tempo, disse Jesus Desde o começo da criação Deus nos fez homens e homens Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe E os dois serão uma só carne Assim, já não são dois, mas uma só carne Portanto, o que Deus te bebe O homem não se vale Palavra da salvação Glória ao Senhor Quero convidar a sentar-se um momento Nesta hora Em que acabamos de escutar próprio A palavra de Jesus Que nos dirigiu hoje à noite Neste momento Tanto importante Que se engeriu Nesta hora Estamos pedindo a Deus As suas graças As suas bênçãos Para que possa própria Realizar plenamente Esta vida matrimonial De Ana Paula E de Mano Bartópolis Eles já se encontram Se disseram sim Numerosas vezes E por isso que Ao sim e mano A vontade de se realizar E de enfermados Na felicidade E no amor eterno e síntroco Estão pedindo a Deus também Que pela igreja Confirme Essa vontade E o sacramento Consiste próprio Neste sim de Deus Deus responde sim Deus aceita Deus quer mesmo Que esse casal Se torne umido Querido Fraterno E possa realizar Seus sonhos De vida plena E de felicidade O ponto que Deus Nos criou Como acabamos de escutar Na leitura do Evangelho Que corresponde também A primeira leitura Do Gênesis Nos criou Para estarmos juntos Para vivermos juntos Para que a complementariedade Entre homem e mulher Uma só carne Possa se inventar Possa se tornar Um caminho de felicidade Um caminho Que é a realização humana E assim que se ama Nos encontrando E sobretudo Experimentando A viver plenamente Aquele amor Que Jesus nos ensina Que a igreja nos propõe Um amor sincero Um amor fraterno Um amor que significa Te abrigar Perdoar-se Amar-se intimamente Olhar para a própria família Mas se sentir abertos também Para com as outras pessoas Os amigos Os parentes As outras famílias Que de repente Também Os necessitados Deus Está dizendo O seu sim Através deste sacramento E nós lhe estamos pedindo Toda a sua ajuda Na sua bênção Na sua graça Sabendo que Podemos contar com ele Sabendo que O sim de Deus vale E aquele valor Que nos permite Então De realizar O que humanamente Às vezes Parece difícil Ou até impossível Um momento alto Do sacramento Do matrimônio Assim como agora Vai acontecer Será daquelas palavras Que os loibus Vão se refletir Aquele consentimento De amor eterno Um amor Que exige respeito Um amor Que exige fidelidade Um amor Que exige união Para sempre É por isso que nós Todos estamos juntos Aqui Para escutar Para rezar Para vos acompanhar E de uma certa forma Também Tantos casais Para espiritualmente Confirmar também Aquela mesma união Que aconteceu Os anos atrás Naquele dia Do matrimônio Do casamento De tantas outras pessoas Que Deus Dutam Cicline Que Deus Dutam E abundantemente A graça Do Espírito Da sua força De tal forma Que Hoje à noite Neste momento Possamos viver Fortemente Neste hora Sentindo Forte A graça De Deus Vamos dar início Então Um rito Sacramental Do matrimônio Caros Marcos A Paule A Paule A Paule A Paule Adonio A желar Estrela Sociedade Para que Na presença Dusta Sfertotte E na comunidade Carestá A nossa decisão De simüen Matrimônio Seja marcada Com Cristo Com o Final Sagrado Cristo abençó a generosidade com o vosso amor com o julgado já nos tempo do sagrado pelo batismo vai enriquecer e fortalecer-nos agora com o sacramento do matrimônio para que se mais confieis com o outro por toda a vida e tu sais assumir os deveres do matrimônio Ana Paula Ana Pantone, estes aqui para unir-nos em matrimônio por Jesus percultou a grande igreja e de vidres portá-li portá-li que o fazêis-hi abraçando o matrimônio e que prometteu amor e fidelidade um o outro e por toda a vida que o prometêis-hi estáis dispostos a receber o amor os filhos que Deus nos confiar é no caro de Deus além de Cristo e de Deus e sim só o grande amor justifica uma entrega amar e me lembrar sentir e ver no outro parte de si é sentir Deus como a essência de suas bocas porque Deus é amor e o amor é a alma e o sentido de quem quer compartilhar a vida e os sonhos as alegrias e as dores com esta consciência Ana Paula e Marco Antônio irão se dar as mãos e se receberão como Maria e a mulher por toda a vida diante de Deus e da sua igreja aqui reunida eu marco Antônio te recebo e minha esposa e te recebo de alma amando e te respeitando alegria e a tristeza e salva para Deus todos estes com este mundo em um momento em um momento de uma morte os nossos sentimentos nessa hora estão sendo provados estas palavras representam o próprio um poema de amor vamos escutar as mesmas da esposa da noiva Ana Paula eu Ana Paula e esse meu futuro meu esposo te promete ser fiel há muitos dias me dito alegria e a tristeza e a saúde e a doença todos os dias que nos vivem Deus confia e me dão a questão do aviso que manifestar esta esperada que a igreja tenda-lhe sobre nós as suas bênçãos do que Deus vir o curio do homem não se pare o amor nos conhece os limites da expressão é criativo para a doiz deixa o coração arder como fome e peste por isso cria símbolos que vão além da capacidade de interpretação das palavras as alianças que serão agora abençoadas traduzem e expressam para Ana Paula e Marca Domo o compromisso recíproco de fidelidade e ajudamento junto com as alianças os pais oferecem imagem de Nossa Senhora de Nossa Senhora Aparecida é uma imagem que adentra este tempo o jovem casal e suas famílias creem firmemente que a Mãe Maria Santíssima está aqui e como intercessora do que é ela pede ao filho todas as graças necessárias para a condução da nova família que nasce descontar recebamos a imagem de Nossa Senhora Aparecida e as alianças a Mãe Maria Santíssima a Mãe Maria Santíssima Aparecida Aparecida sobre esse mundo mas o céu vai sempre pode ver sobre esse mundo mas o céu vai sempre ou 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 e santificai-nos o Seu amor. Abençoe agora estas alianças que Ana Paula e Padre António irá nos dar, fazer que elas vejam um sinal da promessa multa de fidelidade e amor e que este símbolo nos recorde sempre o nome de Jesus e o nome do Cristo nosso Senhor. Amém. Jesus Cristo, oi no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Abençoe, oi no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A aliança é sinal de amor e de fidelidade. Vamos estudar de novo nestas palavras. A Pai Contónio recebe esta aliança sinal do meu amor e minha fidelidade. em nome do Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. 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 Pelo casais aqui presentes, para que, tendo participado desta celebração, se sintam renovados no seu amor e na sua união, recebam-nos. Senhor, ensurarei a nossa prece. E infundi, Senhor, nos corações destes esposos o Espírito do vosso amor, para que seja um só coração, uma só alma, e nada possa separar os promiscos, nem afligir os que abençoastes, com Cristo nosso Senhor. Amém. Este é o momento da bênção profissional. O Padre, os quais seus esposos e seus padrinhos, vão estender sobre eles o braço direito. Este é um gesto que significa bênção e proteção sobre o amor e a vida deste novo casal. Com esta oração, então, que vamos abençoar esta casal, de repente, se puder despedir a nossa esposa, nesta hora, pedindo o próprio abraço do Espírito Santo, o restauração. Amém. Ó Deus, que criando o homem na nossa imagem, o homem e mulher os criastes, para que venha um só coração e uma só carne, um crista na terra a sua missão. Abençoe agora estes os nossos filhos, extendendo sobre eles nossa mão protetora. Conselhe-lhe, amém, Marco, que pelo sacramento do matrimônio comuniquem um ao outro os dons do vosso amor e sendo um para o outro um sinal de vossa presença se torne em um só coração uma só alma. Conselhe-lhes também que sustentem no seu trabalho o lar hoje fundado, eduque seus filhos seguindo o Evangelho, a fim de participar do século da vossa família. Dignando terramar a vossa bênção sobre esta vossa filha, Ana Paula, para que, cumprindo a missão de esposa e mãe, a que seu lar, com sua ternura, eu adorrei com sua graça. Acompanhe-lhe também com vossa bênção este vosso filho, Marco Antônio, para que, cumprindo a confidelidade e solicitude os deveres de esforço ao Vigilante. Enfim, ó Pai Celeste, o Silvio e o Marco, que hoje se uniram na vossa presença, a graça de participar do dia e do Arquete do Céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Aqui a pouco eles receberão também a comunhão de Jesus, por isso que nos vamos preparar e nos rezarmos agora, juntamente, a graça que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu, ou por nosso lugar de Deus, meu Deus, perdoai as nossas doenças, assim como o nosso perdão de Deus, que nos tem ofendido, e não nos deixeis cair de graça, mas te daremos no mal. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, venha a nossa paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Senhor, Senhor, que tirais o pecado do mundo, mas te daremos no mal. Amém. 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 E se me lembrar do céu, eu me esquecer de ouvir E ouvir o ministério do amor Jesus, o que diz enquanto já eu vou Jesus, o que dá a vida Jesus, o que diz Jesus, o que diz Estamos acabando esta sábado unica E neste momento, neste rito de conclusão Sendo que estamos no santuário de Nossa Senhora Queremos também invocar a ela E pedir a sua graça, a sua bênção Para que o lugar sagrado da Nossa Senhora Com São José Que o Senhor Jesus possa também ser o ideal Pois é o que divida de toda a família que presente Ave Maria, cheia de graça Que o Senhor é convosco Bendita sois vós, meu casamento E bendita o fruto do vosso reino, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Fogai para nós, pecadores Agora é a hora de nossa morte Amém 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 Juliana Luísa, Alessandro e Valéria para subir ao altar para assinar a água do casamento. Sobre esse o céu e a você 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 Amém. 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 Amém.